Chegou em promoção também, gente, ó, xialim, plantas adultas, ó, adultinhas, não estão em floração, mas já estão em idade de florescer, tá baratinho, eu vou deixar pra vocês aí na tela a foto da floração e o valor, tá, dessa xialim aqui, gente, veio apenas 12 vasos, tá bom, então você que tava procurando xialim, clica aí e garante a sua, tá.